Um homem de 32 anos submergiu após saltar de uma ponte no rio Paropeba, em Gesseaba. O fato foi registrado por volta de duas horas da tarde do último domingo. Os bombeiros realizam buscas para a localização da vítima. Em João Pinheiro, um homem de 56 anos morreu afogado após mergulhar em um reservatório de água utilizado para irrigação, por volta de 10h50 da manhã desta segunda-feira. Já na cidade de Guarani, dois irmãos de 6 e 8 anos desapareceram em uma cachoeira no domingo. Segundo informado, as crianças estavam nadando no local quando afundaram e não foram mais vistas pelos familiares. Estas são algumas das dezenas de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado nesta semana. Conforme explica a tenente Gabriel Cota, do Pelotão de Bombeiros de Caratinga, as ocorrências de afogamento aumentaram significativamente e acendem um alerta para a população neste verão. Essa época do ano é uma época em que as pessoas procuram mais balneários, rios, cachoeiras, lagoas, para poder estar num momento de folga, de diversão, de lazer, devido às altas temperaturas para poder se refrescar. Tendo em vista esse aumento, essa procura maior por esse tipo de local, a gente acaba tendo também um aumento do número de afogamentos nessa época do ano. Os chamados são mais recorrentes para afogamentos em áreas naturais. As piscinas particulares geralmente são monitoradas pela família e são locais conhecidos pelos usuários. Com o período chuvoso e aumento do fluxo de água, a atenção precisa ser redobrada em rios e cachoeiras. Em lagoas, rios, são locais onde não se conhece exatamente a geometria, os perigos. A piscina é um local mais controlado, tem mais pessoas ali em volta. Geralmente várias pessoas dão pé naquele local, então é um local que geralmente dá menos afogamento. Mas mesmo assim a gente tem que ficar atento em todo o ambiente aquático para evitar esse tipo de ocorrência. O tenente do Corpo de Bombeiros finaliza reforçando algumas dicas preventivas para evitar ocorrências desta natureza. Em primeiro lugar, o mais importante que a gente tem para passar é que caso veja uma pessoa se afogando, não se aproxime dela para tentar salvar-se, não conhece as técnicas adequadas. A pessoa no momento que ela está debatendo, está lutando pela vida e pela morte, ela não enxerga pai, irmão, primo, prima, ela vai tentar se agarrar o que for para tentar sobreviver. Então é muito comum, inclusive na nossa região, várias ocorrências em que um familiar está afogando, aí vai um primo e é arrastado junto, vai um irmão e é arrastado junto, e uma ocorrência que era de uma vítima acaba virando três. O que a gente sugere? Nesse tipo de situação, dê alguma coisa para a pessoa agarrar, uma boia, um pedaço de madeira, uma corda, dê alguma coisa para a pessoa se segurar e aí você conseguir tirar a pessoa daquela situação. Não vá então ao encontro da pessoa para poder tentar segurar a pessoa, se não conhece as técnicas adequadas, você pode virar mais uma vítima. Então, a gente tem que trabalhar principalmente na prevenção. Uma primeira dica seria, quando a gente está em um local desse de balneário, de lagoa, já verificar de antemão o que poderia ser utilizado caso alguém ali ao seu redor se afogasse, até alguma coisa mais ou menos pronta ali, um galho de uma árvore, uma corda. É sempre bom a gente se antever a ocorrência para a gente poder atuar de uma maneira mais rápida e mais segura. Além disso, outras condutas também são importantes de serem tomadas. Evitar o uso de bebida alcoólica junto com... nesse tipo de ambiente. Evitar nadar sozinho, sempre ter alguém acompanhando. Evitar ficar em locais onde não dá pé. Procurar, de preferência, locais onde tem um salva-vidas. É sempre bom também. E evitar também brincadeiras de mau gosto. Geralmente, nessas brincadeiras da caldo, a gente acaba tendo alguns incidentes.